O item 4 da norma ISO 9001 se refere a contexto da organização. É uma sessão crítica que enfatiza a importância de a organização entender e considerar seu ambiente interno e externo ao estabelecer, implementar e manter seu sistema de gestão da qualidade. Essa compreensão ajuda a organização a determinar os riscos e oportunidades que podem afetar a consecução dos resultados desejados e a melhoria contínua da qualidade. A sessão 4.1, especificamente, refere-se ao entendimento da organização e seu contexto. Mas o que isso significa? Significa que uma organização deve entender quais são as questões internas e externas que podem afetar seus objetivos e planejamento. Isso pode incluir a economia, a concorrência, a tecnologia e a cultura organizacional. Questões internas são questões que estão sob o controle da nossa organização, que podem nos afetar e nós podemos alterá-las. Por exemplo, a localização da nossa organização é uma questão interna. Mesmo que não seja fácil, nós podemos mudar o endereço da nossa organização. Nossa localização pode tanto ajudar quanto atrapalhar o nosso negócio. É comum chamarmos as questões internas que podem nos beneficiar de forças e as questões internas que podem nos prejudicar de fraquezas. Questões externas são questões que estão fora do controle da nossa organização, que podem nos afetar, mas nós não podemos modificá-las. Por exemplo, novas leis são questões externas. Nós não podemos criar ou cancelar leis de acordo com a nossa vontade. Mas uma nova lei pode ajudar ou atrapalhar o nosso negócio. É comum chamarmos as questões externas que podem nos beneficiar de oportunidades e as questões externas que podem nos prejudicar de ameaças. A ISO 9001 não especifica como uma organização deve fazer isso, mas sugere algumas técnicas, como a análise SWOT, que analisa as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma organização. Mas e quanto às questões pertinentes? O que são questões pertinentes são questões externas e internas que podem interferir na capacidade da nossa organização de alcançar os seus resultados planejados. Uma questão será pertinente se ela puder nos ajudar ou atrapalhar, de forma significativa, a alcançar os nossos objetivos através da estratégia da nossa organização. Por exemplo, se a estratégia definida pela organização é de preço baixo, um novo concorrente com preços baixos, provavelmente será uma ameaça pertinente. Questões pertinentes são questões externas e internas que podem interferir na capacidade da nossa organização de alcançar os seus resultados planejados. Agora, como aplicamos isso? Primeiro, identifique os fatores internos e externos relevantes para a organização. Em seguida, avalie como esses fatores podem afetar a capacidade da organização de atingir seus objetivos. Por exemplo, se a economia está em declínio, isso pode afetar a capacidade da organização de vender seus produtos ou serviços. Ou, se a tecnologia está mudando rapidamente, a organização pode precisar investir em novos equipamentos ou treinamento. Em seguida, a organização deve usar essas informações para informar seu planejamento estratégico. Isso pode incluir a definição de novos objetivos, a revisão de processos ou a implementação de novas estratégias. Assista ao próximo vídeo, 4.1, aula prática, nele eu vou mostrar como faço isso com o auxílio de um software. Até lá! Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e receba mais conteúdos como esse.